Vamos conversar? Olha aqui pra mamãe. Vamos conversar? O que que tava acontecendo? Bom dia. Ah, tá com sono? Acordou cinco vezes essa noite. Ei, ô rapazinho. Rapazinho. Me conta. O que que aconteceu? Olha lá onde ele vai, velho. Olha lá. Vamos conversar aqui. A gente tá muito bravo com você. Tá muito bravo. Não deixa ninguém dormir. Não deixa ninguém dormir. O que que tá acontecendo? Quem vê assim nessa alegria, acha que a noite foi assim. Uma maravilha. Pra ele foi, tranquilo. É a hora que ele sentou. Começou a olhar pro lado, pro lado, dá risada. Falei, agora ele não vai dormir mais. E o papai, o tudo que o papai não pode nem brincar. Porque a mamãe não deixa. Não, de madrugada não pode nem ter contato visual. Não pode? Não. Se tiver, acorde. Se tiver, janeiro.